Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, hoje, nesse tutorial, eu vou te mostrar como você pode executar de duas formas um app image aí na sua distribuição Linux favorita. Então, com esse tutorial, ele vai ser executado em qualquer distribuição, sem problemas nenhum. Então, a primeira forma, eu vou te mostrar via terminal e a segunda forma via modo gráfico. Ambas as formas são fáceis de ser executadas. Então, o que é um app image? A gente pode comparar um app image àqueles softwares ou programas que são portátiles lá do Windows, por exemplo. Então, imagina que você tem uma caixa, não uma caixinha, e a gente tem um software, por exemplo, CadenLive. A gente pega esse software CadenLive e joga dentro dessa caixinha, bota aqui dentro da caixinha. A gente tem, normalmente, a gente tem dependências, algumas coisas que são necessárias para o CadenLive ser executado. A gente pega essas dependências, esses aplicativos necessários para o CadenLive ser executado, e joga dentro dessa caixa também com o CadenLive. Então, fica tudo dentro de uma caixa. Então, a gente clica lá, ou executa essa caixinha com o CadenLive, e o CadenLive será executado sem você fazer a instalação aí na sua máquina. Ou seja, não vai precisar de dependências externas para o CadenLive ser executado. Beleza? Então, vamos lá na prática para ver como funciona esse esquema. Bom, para essa demonstração aqui, a gente vai usar o CadenLive. Então, eu vou botar aqui CadenLive AppImage no Google mesmo, e vim aqui na aba Download. E ele vai ter o AppImage do próprio projeto do CadenLive. Existem alguns repositórios, como o AppImage Hub, que tem alguns softwares aqui. Mas se você tiver alguma dica, bota no comentário de alguns repositórios à parte, que é bem interessante. Eu vou fazer o download desse AppImage do CadenLive. O software aqui é 242 MB. Ou seja, por as dependências e o CadenLive virem tudo nessa caixa, e rodar via sandbox, normalmente o tamanho do arquivo é um pouco maior. Isso é uma das vantagens. Só que hoje, com esses HDs que a gente tem hoje em dia, não tem problema algum. Bom, o download foi feito. Primeiro, o que a gente vai fazer é executar via terminal. Eu vou entrar lá no diretório Downloads com o comando CD, e eu vou dar um ls-l em CadenLive. A gente percebe que ele não tem permissão de execução, nem para o proprietário, nem para o grupo, nem para outros. Não tem permissão de execução, não tem o x ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar permissão de execução. Então, cgmod mais x para tudo. Dar essa permissão de execução no CadenLive. Ok, agora eu já dei a permissão de execução. Se eu executar o ls-l, com opção longa, a gente vê que tem um x aqui para o proprietário, para grupos e para outros. Então, para mim, executar .cadenlive.pimage.enter. E o CadenLive vai ser executado. Olha que bacana, cara. Então, eu não preciso instalar nada, é só baixar ali o CadenLive via PPI, mas já era. Vou jogar para cá para mostrar. E aqui está o CadenLive funcionando tranquilamente. Deixa eu botar um outro estilo de cor aqui. E a gente pode brincar aqui, alavanter. Vai funcionar corretamente. E ele vai estar aqui. Se você fechar o terminal aqui, o PPI vai sumir também. Ok? A segunda forma seria via gerenciador de arquivos gráficos. Por exemplo, o TUNAR. Vou executar o TUNAR aqui. Deixa eu passar para outra tela aqui. A gente vai vir até o Downloads, diretório onde está armazenado o meu PPI. E eu vou vir aqui em CadenLive. Vou procurar o CadenLive aqui. Vou usar aqui. Está aqui. Então, se eu agora clicar duas vezes nesse cara aqui, a gente vai perceber que ele não vai ser executado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu clico com o botão direito do mouse aqui em cima do CadenLive. Propriedades. Permissões aqui na abinha Permissões. E aqui embaixo ele vai ter Programa. Ou seja, permitir que esse arquivo execute como um programa. E o que eu faço? Eu tico ele aqui. Eu clico nele. Fechar. E agora, se eu clicar aqui duas vezes aqui no CadenLive, ele vai ser executado também. Então, essas são as duas formas que você pode fazer. Via terminal e via interface gráfica. Você pode, inclusive, fazer um atalho aí para o CadenLive ser executado. Aí na sua área de trabalho, na sua barra de menu aqui, no próprio menu iniciar. E por aí vai. Mas isso é assunto para outro vídeo. Beleza? Então, se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Curta esse vídeo se você gostou. E não se esqueça de cursos. Slackjef.com.br. Cursos de Shell, de Linux geral. Tem tudo lá. Olha lá que está aí na descrição. Abraço e fui. Tchau.